Olá, bem-vindos a 4Land Restoration, um projeto que tem apoiado territórios, como o município de Paragominas, na transição para uma gestão territorial que integra o desenvolvimento econômico e o planejamento sustentável das terras. Sua metodologia combina a simulação de cenários de restauração das terras numa plataforma online com abordagens participativas com os atores locais. O projeto 4Land Restoration Paragominas foi pensado e desenvolvido por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores e instituições do Brasil e da Europa, envolvendo os atores-chave do município. O projeto teve como um princípio fundamental o engajamento de atores locais em cada etapa de realização da plataforma, elaborando de maneira conjunta os cenários e indicadores para atender aos objetivos de restauração do território. Coordenados pela Prefeitura Municipal, trabalharam junto ao Consórcio Europeu dos Realizadores do Projeto. Esta relação enriqueceu as discussões sobre a metodologia, seu conteúdo e objetivos. A plataforma 4Land Restoration é baseada em três blocos. Dados georreferenciados modelados para alimentar indicadores espaciais, tais como a caracterização de degradação da floresta, processamento de dados de simulação de cenários de evolução da paisagem e relatórios contendo todos os resultados de análise dos cenários necessários aos usuários. Esses cenários, integrados a uma tecnologia de simulação de dados, permite avaliar e simular cenários de evolução das paisagens de Paragominas, oferecendo um apoio ao poder público e sociedade civil para estabelecer novas regras no uso dos solos, de acordo com suas características, a fim de otimizar os objetivos de produção e conservação. Agradecemos aos atores territoriais de Paragominas, a colaboração da Embrapa e, especialmente, a Prefeitura Municipal pela sua liderança no processo territorial e sua cooperação ativa com os pesquisadores. Uma realização do consórcio Forland Restoration, financiado por EIT Climate Kick. Agradecemos por sua atenção e convidamos-los a conhecer os vídeos tutoriais da plataforma Forland Restoration, onde apresentaremos suas funcionalidades e possibilidades, além de resultados alcançados por este projeto. Leva Plano Paragoinas Até logo! Música 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 Obrigado.